Ai, que piscina linda! Nossa, o Homem-Aranha deve ter gastado muito dinheiro! Ai, como eu queria morar nessa casa! Deve ser tão incrível! Ai, quer saber? Eu acho que eu vou pedir pro Homem-Aranha deixar o fim dos dias aqui! Ei, que pepêzinho! Não, não, não! Ai, que pepêzinho mais fofinho! Deixa eu apertar sua pochechinha! Não, não, não! Olha aqui, calma figas! O que você tá fazendo na minha casa? Vem aqui pertinho da titia, vem! Você tem que prometer que vai ficar 5 metros de distância da minha bochecha! Eu odeio isso! Tá bom, eu não vou apertar essa sua bochechinha fofa! Olha só, mas aqui, mudando de personalidade, eu sou a sua babá! Fui contratada pra cuidar de você, pra não deixar você fazer bagunça, tá me entendendo? Então, assim, ó, tô de olho em você, garoto! Tá me entendendo? De olho! Eu tô passando mal, tia, não acredito, não acredito, não acredito! Por quê, bebê? Eu sou muito legal! Eu não acredito que você vai ser minha babá! Você vai me adorar! Você vai ver! Eu vou cuidar, eu vou cuidar muito bem de você! Olha só, tem um bichinho aqui! Ah, não! Era um bichinho! Primeiro de tudo, a primeira regra do bebê-aranha! Vem aqui perto da minha bochecha, vem! Hum, pode falar! Vem aqui perto da titia! É perto da titia aqui, ó! Vem, tia, né? Olha, tia! Ah, não, me solta! Garotinho! Da onde você tirou tanta força? Me solta, me solta! Não deixa de aleatrinha, zangada! Você tá me deixando zangada! Não, eu vou deixar super zangada, porque eu vou te levar pro seu lugar! O banheiro, Fidorela! Ah, não, não! Ai, filha, anjo! Criança! Não, 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 não! Eu vou te pegar! Eu vou pegar você, é bom você correr! Ah, é bom que eu vou fugir e você vai se distrair! Não, eu vou pegar você! Ué, cadê ele? Cadê o meu taco? Vai pro catar essa criança? Ele é... Aqui! Hum? Onde será que será que será? Bebê! Ah! Te achei! Não, 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 não! Não, 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 não! Ué! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Me perdeu! Ah, bebê! Ih, eu não senti esse cheirinho! É? Hum, não, não! O que é? Hum? Bebê, eu vou te ver! Aí, meu Deus, corre! Ah! Você destruiu a sua casa! Seu pai vai ficar uma fera com você, criança! Eu vou fugir de você! Você vai ter que... Não, 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 não! Ah! Não tinha! Desce dessa moto! Olha só! É melhor a gente começar a se entender, porque eu vou ficar uma semana inteira com você, tá me entendendo? Agora, Caixa, que você é uma babá minha, eu quero que você conserte a antena da TV lá em cima no telhado! Tá! E aí a gente vai assistir um filminho, uma Netflix com uma pipoquinha, tudo em paz e harmonia! Mas eu quero ver você subir no telhado, porque eu sou... Como assim? Não, não sou bem não! Você vai cair! Criança, volta aqui! Eu não consigo! Não consigo! Pera! Vamos ver se você consegue! Eu vou subir aí, criança! Eu vou subir aí! Fica vendo! Não duvide de mim! Eu sou muito capaz! Ou talvez não! Vamos ver se ela consegue! Eu vou cair daqui e meu pai vai te brigar! Ela não vai brigar comigo nada, porque eu vou falar que você é uma peixe! Isso tudo é culpa sua, criança! Eu tô ficando louca! Cadê? Tinha uma escadinha aqui! Ah, não! Não consigo! Não! Olha só, eu já sei como que eu vou te pegar, criança! Você vai ver, eu vou te esganar quando eu te pegar! Olha, que sorte! Achei você! Ei, olha só, bebê! Não, olha só, eu te perdoo! Só se você me prometer que a gente vai ser amiguinho! Tá bom! Eu me rendo! Eu quero ser sua amiga, eu quero cuidar de você! E quem sabe eu não possa ser sua madrasta! Ah, minha madrasta! Mas você vai ter que me levar pra praia depois, pode ser? Bebê, será que a gente consegue pular daqui e cair na piscina? Ah, eu acho que consegue, tia! Isso só pode... Ai, ai, ai! Pula na piscina, tia! Deixa eu ver! Ah, não! Ah, você caiu na piscina de tubarões! Ah, não! Do tubarão! Ah, bebê! Ah, é o tubarão! Ih, tia! Os meus tubarões acabaram falecindo! Anotando isso! São tubarões de mentira, não são de verdade! Não, 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 não! É de verdade, tia, se mexendo, tia! Não faça isso com o meu tubarão! Da onde que você arrumou esses tubarões, bebê, seu doidinho? Descara! Pronto, esse é na água, tia! Tia! Os meus tubarões precisam de comida! A gente tem que comprar comida na praia! Então vamos! Vamos comprar peixinhos pra eles! Vamos de moto! Vamos de moto! Isso, pensou com o meu pensamento, tia! Você vai na garota ou não? Eu não quero essa, quero essa! Pia, sobe aí! Isso, tia! Agora tá preparada? Sim, mas anda devagarzinho porque eu tô vendo de peito! Eu tô vendo de peito! Você tem que ser tudo isso! Ah, bebê! Ah! Nossa, eu tenho paraquedas! Tia, você me deixa cair sem paraquedas! Bebê, você é louco! Eu vou dirigindo! Você não sabe, gente! Você é apenas uma criança onde você estava com a minha cabeça! Cadê? Olha a tia Alequinha! Tia! Pode deixar comigo que agora a gente vai sem cair! Fica vendo! Yeah! Uhul, vamos! Uhul, você é muito boa! Tia, chegamos! Peraí! 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 O que que tem outra moto igual a nossa? Hum, estranho, né? Sinto o cheirinho de... Trabalha! Hum... Alguém tá aprontando contra a gente! Como você faz junto, tia? Mas olha só! Odeio motos iguais a minha! Odeio, tia! Fala para os tubarões! Fala para os tubarões! Fala para os tubarões! Fala para os tubarões! Ih, não consigo, tia! Ela não pula! Olha só! Ai, minha! Para conseguir comida para os seus tubarões, a gente precisa tocar uma isca! Para eles aparecerem ali em cima! Uma moto! Isso! Uma moto é uma isca para o tubarão, tia! Não sei! A gente tem que tentar de tudo, né? Ah! Nossa, bebê! Cuidado! Vai para a praia! Vai para a praia! Aqui! Eu tenho peias de tubarões de bebê-aranha! Tia! Tá cheio de tubarão! E quando você cai, eles ficam olhando para a sua cara! Você viu? Agora a gente precisa pensar em uma estratégia para conseguir comida para os seus tubarões lá na sua piscina! Ah, não! Tua piscina! Tia! Olha o que! Olha o que! Olha o que! Não! Olha o que! Não! Olha o que! Olha o que! Ai, olha só, bebê! Eu consegui comida para os seus tubarãozinhos! É! Você acha que alguém... Eles correram de fome, tia! Porque eles comeram o seu... É verdade! Quer saber? Eu vou te transformar numa barata, tia! Ai, não! Tô fugindo do bebê-aranha! Eu não quero sair de cuidar de você, bebê! Essa não foi uma vincuza da família-aranha! Bota aqui! Nunca! Não. Horrovia! Não. And when you make your money